Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O programa de financiamento estudantil FIES terá 75 mil vagas disponíveis no segundo semestre deste ano. O ministro da Educação disse que essa ampliação do programa não vai afetar as contas públicas. Nós não só reafirmamos o compromisso de preservação do FIES, como agora estamos demonstrando claramente o reforço do projeto à medida que nós geramos mais 75 mil vagas. E isso não atrapalhará em nada a programação orçamentária e financeira do Ministério da Educação, porque houve um corte orçamentário da ordem de pouco mais de 6 bilhões de reais, 6,2, salvo engano, ainda na gestão da presidente Dilma. E logo nas primeiras semanas, pós-posse, eu levei para o presidente a preocupação de que aquilo poderia comprometer os principais projetos e programas do Ministério da Educação e o presidente me orientou que nós negociássemos, junto ao ministro da Fazenda e ao ministro do Planejamento, uma nova base orçamentária que permitisse a continuidade do programa e a ampliação do FIES. Em um pronunciamento hoje no Palácio do Planalto, o presidente em exercício, Michel Temer, considerou levianas as acusações de que ele teria solicitado doações ilegais para campanhas eleitorais. Michel Temer disse que não vai deixar que acusações como essas passem em branco. Ele lembrou ainda ações que estão sendo tomadas pelo governo, como a eliminação de ministérios e de cargos públicos. Nós temos um déficit extraordinário de 170 bilhões de reais, sem contar a dívida pública, que chega a quase 400 bilhões de reais. Então, este teto fixado por um projeto muito adequado, e outros projetos virão para fazer adequação integral da questão do teto dos gastos públicos, é um projeto de uma seriedade extraordinária, tal como ficou registrado nos comentários da área econômica no dia de hoje. Foi muito bem, do instante em que nós estamos fazendo um esforço extraordinário, com apoio, convenhamos, da grande maioria do povo brasileiro, com apoio da quase totalidade daqueles que no Congresso Nacional pensam o Brasil, surge um fato, volto a dizer, leviano como este, que embaraça a atividade, ou pode embaraçar a atividade governamental. Mas eu quero aqui dizer, registrar em alto e bom som, nada embaraçará o nosso desejo, a nossa missão, a nossa tarefa, de fazer com que neste período que eu esteja à frente da Presidência da República, com uma equipe econômica extraordinária, com uma equipe relativa às relações exteriores, de igual maneira extraordinária, com um ministério muito adequado, nada impedirá que nós continuemos a trabalhar em prol do Brasil e do povo brasileiro. E a assessoria do Palácio do Planalto divulgou agora há pouco que o ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, entregou uma carta ao presidente do exercício, Michel Temer, em que pede demissão do cargo. Segundo a nota, a ideia é não causar constrangimento ao governo, já que o ministro responde a inquéritos no âmbito da Operação Lava Jato. Quem o substitui é o atual secretário executivo da pasta, Alberto Alves. O governo vai excluir a CPMF da previsão de receitas para 2017. Foi o que afirmou hoje o ministro do Planejamento em uma audiência na Câmara para discutir o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem. A LDO diz como deve ser elaborado o orçamento anual e traz a lista dos gastos mais importantes e as metas do governo. O ministro explicou ainda que o objetivo da nova política econômica é gerar estabilidade financeira para o país. O objetivo da política econômica não é reduzir despesas, não é cortar orçamento. Esse não é o objetivo da política econômica. O objetivo da política econômica é trazer estabilidade para os parâmetros macroeconômicos e crescimento econômico, geração de renda e desenvolvimento do país. Esse é o objetivo. A estabilidade das contas públicas, o equilíbrio das contas públicas é um alicerce, é uma base para isso. Uma cartilha vai orientar quem viaja de avião sobre os direitos e deveres. Os detalhes com Paula De Orte. A cartilha traz informações sobre direitos e deveres dos passageiros do transporte aéreo, produzida em abril deste ano em formato de 66 perguntas e respostas. O objetivo é esclarecer as dúvidas dos passageiros sobre perguntas como check-in, transporte de animal doméstico ou viagem de gestantes. As principais dúvidas dos passageiros são as relacionadas aos direitos em caso de atraso, cancelamento ou preterição de embarque. A cartilha está de acordo com a regulação da Agência Nacional de Aviação Civil e estará disponível em todos os aeroportos brasileiros e no site da ANAC. De Brasília, Paula De Orte. Um lugar de acolhimento a mulheres vítimas de violência. É a Casa da Mulher Brasileira, que oferece assistência social, jurídica e profissional. Um espaço com todos os serviços necessários para atender e apoiar a mulher vítima de violência. Essa é a Casa da Mulher Brasileira, que reúne no mesmo local serviços como apoio psicossocial e jurídico. Ela foi pensada como sendo um local onde uma mulher que está passando por uma situação de violência, ela pudesse ser atendida em todos os órgãos. Então temos aqui uma delegacia, temos uma promotoria, uma defensoria pública, temos aqui uma brinquedoteca que as crianças podem ficar sendo acompanhadas, temos aqui o Centro Judiciário da Mulher, que é do Tribunal de Justiça. Então, é um local onde a mulher pode vir e conseguir resolver todas as suas questões com relação à violência. Há três casas da mulher brasileira em funcionamento no país. Em Campo Grande, Brasília, o projeto faz parte do programa Mulher Viver Sem Violência, coordenado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, em parceria com os governos estaduais. A dependência econômica é apontada como um dos fatores que contribuem para que a mulher continue vivendo numa situação de violência doméstica. Para quebrar esse ciclo, a Casa da Mulher Brasileira, aqui de Brasília, está oferecendo um curso de orientação profissional. A ideia é ajudar as mulheres a encontrar oportunidades no mercado de trabalho, ou até se tornarem donas do próprio negócio. É o start na vida dela. Nós estamos oferecendo esses cursos, onde ela vai poder aprender a fazer um currículo vitae, onde ela vai aprender a se portar diante de uma entrevista, enfim. E a partir daí, ela tem a certeza de que outros cursos virão. Essa mulher, que prefere não se identificar, tem 22 anos e foi vítima de violência sexual. Hoje ela vive numa casa-abrigo e acredita que a independência financeira vai ajudá-la a construir um futuro melhor. Pretendo sair daqui com o melhor, com os melhores conteúdos que eu puder absorver e colocar em prática na minha vida aqui fora e com as oportunidades que eu vou encontrar. E o presidente em exercício, Michel Temer, inaugura no próximo dia 28, em Curitiba, mais uma unidade da Casa da Mulher Brasileira. Ele vai estar com a secretária especial de Política para as Mulheres, Fátima Pelais, e com o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes. Nós ficamos por aqui e acompanhe as notícias do governo federal às 7 da noite, na Voz do Brasil, nas rádios de todo o país. E também às 8 da noite, aqui na TV NBR, no nosso telejornal. Acompanhe as novidades do governo federal também nas nossas redes sociais. Twitter, no Face, no YouTube, em todo canto. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Obrigado.